Tem um cara muito gato, que a sessão é depois da minha, nas terças. Eu acho que ele é sueco, polonês, sei lá, não importa. Ele é gato e louco. E as línguas diferentes vão deixar impossível pra gente se comunicar. Do jeitinho que eu gosto. Depois eu coloco isso na lista de coisas quebradas, pra colar depois. A gente podia seguir ele depois da sessão, né? O que você acha? Vai, eu sei ser discreta. Lembra daquela vez que você queria saber quem era aquele menino na festa e eu peguei o RG dele? Ainda tá comigo. Você que ficou com frescura de vergonha e arregou. Ou aquela vez que a gente seguiu a Bia pra casa dela e roubou o gato? Já faz mais de um mês e ela ainda acha que ele vai voltar. A culpa não foi minha que ele morreu atropelado. Ninguém mandou ele sair correndo no meio de uma avenida movimentada. Mas deixa isso pra lá. Vai, terça que vem a gente vai seguir ele e descobrir quem ele é. Mas e você? Como vai a vida amorosa? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?